Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje é mais um vídeo de venda para vocês, vendas. Você que está chegando agora, peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu joinha para ajudar na divulgação do vídeo e venha fazer parte aí dessa família, tá bom? Hoje é um vídeo de vendas que acontece somente no domingo, tá? Somente nos domingos. Eu faço as vendas, eu calculo os fretes e na segunda-feira eu estou enviando para vocês, tá bom? A partir de terça-feira eu já não trabalho mais com as vendas, tá bom, gente? Eu trabalho com meu outro trabalho que é a costura, tá? Então vamos lá, as informações que vocês precisam para poder comprar comigo. Eu só vendo à vista por depósito bancário ou transferência, o meu banco é Caixa Econômica Federal. O valor mínimo de venda para me enviar para você é 100 reais em plantas, fora o seu frete. O seu frete é por sua conta, é um valor tabelado pelo correio, não sou eu que coloco, tá bom? Eu não reservo plantas para você pagar depois, é somente à vista, tá bom? E as pessoas que compram comigo hoje, no domingo, a maioria transferem ou eu espero para depositar para mim até amanhã, na segunda de manhã, tá bom? Então é bom que quando você vir a mim você já venha sabendo das informações, tá? O que mais? Eu envio para quase todo o Brasil, tem somente algumas cidades aí que não dá para enviar, por causa do correio mesmo. O frete varia de 27 a 160 reais, tá? Normalmente 27 a 29 reais. E aqui no Paraná, eu sou de Santomé, Paraná, e São Paulo também, algumas cidades é esse valor, e o restante aí vai aumentando, tá? Rio de Janeiro 76, Espírito Santo 80 e pouco, Minas também acho que é 70 e pouco, e Nordeste, Norte e Nordeste é de 90 e pouco a 160 reais, depende da cidade, tá bom? O que mais? Eu envio por SEDEX, somente por SEDEX. O que mais, Marido? Estou esquecendo de alguma coisa? O meu banco é Caixa Econômica Federal, já falei? Sim, para você comprar comigo, você tem que vir no meu número de WhatsApp, que eu vou deixar aqui, já colocar o seu nome e o seu CEP, só preciso disso, gente, o número do seu CEP. Não precisa nem colocar o nome da cidade, nem nada, é só o número do CEP, que daí eu já consigo calcular através do número, o valor do seu frete, tá bom? Então, me chama no WhatsApp com o seu nome e com o número do seu CEP, tá? Para poder a gente calcular e você já saber se compensa para você. Se não compensar, dali a gente já para, porque são muitas pessoas que eu tenho que atender, tá bom, gente? E outra coisa, venha somente se você for comprar, tá bom? Porque senão eu vou demorar muito para atender um e outro, que às vezes não tem intenção de comprar, e eu deixo de atender as pessoas que, na verdade, vão, né? Então, peço a vocês, venha somente se for comprar, tá bom? Então, vamos lá. Eu acredito que eu não esqueci de nada, já falei que eu não reservo, tem um valor mínimo de R$100,00 e também, quem comprar acima de R$150,00 vai participar do sorteio, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a planta que vai estar no sorteio de hoje, quem comprar comigo acima de R$150,00, tá bom? Vamos lá, que eu já demorei demais. Tá meio escuro, porque tá nublado hoje, infelizmente. Tava um solzinho e na hora que eu cheguei aqui, foi embora. Essa daqui eu acho que é uma melaco, croma, croma, anacampiceiros, esse é aquele que é peludinho na ponta, olha, que fofura. Tenho também aqui, ó, ele menor e o rufensis, que é o vermelhinho. Acredito que eu tenho dois aqui. Angel, Orostakis Malacofila, Melaco Menor, Blue Aron, Híbrida Cinza, essa eu não sei identificação, Morning Light, essa daqui também eu não peguei identificação, lindona, essa daqui é uma que fica bem roxa, muito linda, um castelo de fadas enorme, Equador, essa é uma que fica bem roxa, linda, essa também, Cali Argêntia, Cacto Melancia, esse lindão aqui é um tipo de Sedum, Rabo de Gato, não é o de Macaco, vamos lá, deixa eu dar a volta. Tenho aqui uma Green Rose Monstruosa, acho que essa daqui é uma Cali, essa lindona também não tem o ID, muito lindinha, é, Orion, Letizia, olha a cor dessa Letizia, gente, linda, tem essa aqui que eu conheço como Ragiana, já fui lá, aqui é uma Gastéria, lindona, variegata aí, essa linda também não sei, eu acho que é a mesma dessa, esse daqui eu acho que é o Harry Butterfield, não sei, acho que é melhor não falar pra não errar, quase derrubei o celular, mais uma Letizia, Mini Jade, ela fica lindíssima, gente, ela fica vermelhíssima, tenho aqui uma Vambrim, tenho esse daqui que é um, você lembra o nome desse, amor? Iunanensis, Melaco tem dois, Shea de Carey, essa daqui tá Cristata, é a mesma dessa outra aqui, cadê, perdi, essa, é a mesma dessa, essa aqui tá Cristata, linda, Mini Bromélia, Aloys, Crassula, como chama esse? Esqueci, mas eu volto nele, Aloe Black Jean, Senécio, azul, Senécio Verde, esse linduchinho aqui, olha, Crassula, Maya Lane, Maya Lane, Margaret Happen, aquela roxinha, Crassula, esse daqui é um diferentão, que veio hoje, essa daqui é a prolífica, escureceu, mais um daquele, que eu mostrei ali pra vocês, a Rufenses, Laurence, essa lindona aqui, que eu vi, no vídeo da, de que amor? Vida, não, Vida no Jardim, olha que lindona, maravilhosa, é uma Peperomia, Peperomia, tem mais uma linda aqui, que eu não tenho a ideia, uma croma, olha aqui, Titubans, essa daqui também é uma linda diferente, não é aquela mais comum, que eu também esqueci, hoje eu estou, olha, estou a benção para lembrar os nomes, gente, é porque é de manhã, tem uma, uma Crassula, acredito, olha, bastante Echeverias, essa aqui também é diferente, não é das comuns, aí eu tenho uma Green Rose, Crassula Tetragona, Crassulas Vermelhíssimas, olha esse daqui também, que eu encontrei bem diferente, olha esse daqui, quem gosta das espécies aí, olha aí que luxo, esse daqui, olha esse aqui, gente, olha esse aqui, a cor desse daqui, florindo, florindo, olha que coisa mais linda, aí eu tenho aqui Letizia, Neite, Crassula Volquense, linda, eu amo essa Crassula, tenho a planta diamante, Pacifitum compacto, tem uma Paciféria Glauca, Blueron, não está focando, porque está escuro, aí vem a Letizia, pulei para cá, portuguesa, um Cacto lindo, esse daqui também, fala o nome para mim, marido, que eu esqueci, Aloy, Aloy Juvena, olha, ele quase acertou mesmo, tem essa Fosforum, Fosforucerum, alguma coisa assim, gente, Fosforucerum, Fosforucerum, tá bom, vamos deixar para lá, Vambrim, tenho aqui, Multicaules, tenho uma tinta, Neite, Crassula, Maialen, Glauca, tenho essa daqui, gente, pensa no arraso, que é essa daqui, olha, eu acho que é uma Crassula, tenho duas aqui, ela fica pendente, ela enche o vaso, fica coisa mais linda, tenho aqui, uma Rosinha do Sol, Variegata, mais uma Titubans, Senécio, Falcata, não está focando, deixa eu ir lá de novo, Ripsalis, Spirales, alguma coisa assim, tem uma Cubic Frost, aqui ó, pequenina, Gasteria, Gasteria Variegata, essa aqui também, que é uma, Olivia, Olivia, estava lendo o nome, esqueci do celular, olha que palhaçada, tenho essa lindona aqui, que eu não sei o nome, mas quem ama suculentas, vai amar as variedades aí, tenho essa aqui, que é uma híbrida, tenho aqui uma Hanaicada, Gasteria, Híbrida, Hanaicada, tenho essa daqui, lindinha também, que é uma Kalanchoe, se eu não me engano, é a Marneriana, tenho essa daqui, que é o Sedum Bronze, Sedum, é o Rubrutictum, esse é o Aurora, é o Aurora, Rubrutictum Aurora, olha a cor disso aqui, gente, tenho aqui, mais um Ripsalis, o Arrozinho, tenho aqui, esse lindão aqui, tenho aqui, essa híbrida, Vambrim, essa daqui, que é a, tem um vaso lindo ali, é, Crassula, Mazinho, eu esqueci agora, nossa, hoje nós estamos terríveis, Cacto, Melancia, essa é uma Kalanchoe, essa daqui, é uma Aloy, tenho aqui, uma Milaria, tenho aqui, essa daqui, você lembra, que essa daqui, eu sempre esqueço, é aquela Variegata, Albicans Variegata, está lindíssima, temos aqui, uma, mini espadinha, um Ripsalis, Florindo, temos aqui, uma Estapelia, Kalanchoe Vivian, Cacto, Letizia, Aloy, tenho o Hobbit, tenho a Vivian, tenho essa Kalanchoe, Prolífera, Híbrida, tenho aqui, esse Senécio, que parece uma Era, mas é um Senécio, muda linda, é, Mambilaria, Amarela, hoje, hoje eu estou, não trava a língua, gente, é, Vambrim, Híbrida, já falei, Mortagei, Crenata, está numa cor linda, tenho aqui, uma Cadeira de Sogra, pequeno, olha, tenho um, coroa de frade também, ficam enormes, são lindos, tenho aqui, uma Gasternis Bonieri, é, Sedum Palmeire, é, como que é o nome desse aqui, Falcária Tigrina, Queveria Mexican Firecracker, tenho aqui, esse Cacto maravilhoso, está grande, tenho essa gigante aqui, Mauna, tenho essa Híbrida, tenho essa, Híbrida Cinza, Python de Frios, não sei se está focando, tenho mais uma aqui, uma lindona Florindo, que eu acho que, isso é uma Crassula, Eonium, esqueci o segundo nome desse Eonium, uma Bromélia, uma Humilis, uma San Carlos, tenho aqui, Fanfare, Equeveria Fanfare, Linduchinha, e, terminei amor? Tenho esse Cacto lindo aqui, super diferente, eu mostrei as híbridas, duas híbridas aqui, tenho várias híbridas de tamanhos diferentes, que ficam lindonas, estou com mais de 100 plantas aqui para vocês, e hoje, quem comprar acima de 150 reais, vai estar concorrendo, a essa Glauca, olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho do pote, essa Glauca aqui, vai na sua caixa, junto com as suas compras, tá bom? Se você ganhar. Então, quem comprar acima de 150 reais, está concorrendo, a essa Glauca linda aqui, tá bom? Então, as plantas que eu tenho, hoje, gente, somente hoje, no domingo, porque a partir da segunda-feira, eu já começo, trabalhar na parte de, desenvazar, e fazer caixa, e mandar caixa, tá bom? Então, terça-feira, eu já estou em outro trabalho, então, somente hoje, eu tenho essas plantas aqui, que eu estou te mostrando, que vai, agora de manhã, até de noite, de noite, o álbum encerra, daí, só no outro domingo, tá bom? É bom que vocês prestem bastante atenção, nas informações, tá? Daí, só no outro domingo, e cálculo de frete, e valores de planta, somente no meu WhatsApp, tá bom? Obrigada por enquanto, fico por aqui, peço o joinha de vocês, desculpem a minha voz, beijo no coração, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau.